Olá você que nos acompanha nesse tempo tão especial em preparação para a grande festa do Natal. Nós estamos aqui reunidos para rezar mais um dia da nossa novena. Eu quero também com muita alegria acolher no terceiro dia da nossa novena essa jovem família, o Gabriel, a Júlia e o pequeno Miguel. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado padre, uma graça a gente poder em família com o nosso filho pela primeira vez rezar o Natal. Então uma bênção para todas as famílias é o Natal. Isso mesmo, padre, obrigada pela acolhida, tenho certeza que vai ser uma novena abençoada para nós. Amém. O Miguel está com quantos meses? Quatro meses. Que belezinha, que graça. Quatro meses. Um presente de Deus para a família, né? Sem dúvida. Isso mesmo, Miguel. É um anjinho. O Miguel é um anjinho, o irmão da Júlia é o Rafael, eu sou o Gabriel e veio o Miguel para alegrar a nossa família. Então estamos bem representados pelos arcanjos. Completou os arcanjos. Exatamente. Muito bem, nós iremos rezar hoje a nossa novena. E eu convido você de casa a também se preparar, assim como nós nos preparamos aqui. Aí na sua casa você pode preparar um lugar de oração, colocando aí no altar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, uma imagem de Nossa Senhora, uma vela, para também entrarmos nesse clima da oração a qual essa novena nos convida. E assim nós iniciamos a nossa novena. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor chamou cada um de nós a estar aqui em preparação para bem celebrar e viver o mistério do Natal de Jesus. Unidos com toda a igreja no Brasil, vivenciamos o ano vocacional com o tema Vocação, Graça e Missão. Iluminados pela espiritualidade do Advento, queremos promover a cultura vocacional em nossas comunidades, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do Reino de Deus, como vocacionados a comunhão da trindade, iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos, já no início da nossa novena, a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ilumine, por isso cantemos. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Nós também queremos fazer esta caminhada com Nossa Senhora. Ela que é a Mãe de Deus e a Nossa Mãe, por isso rezemos esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vivenciamos o terceiro encontro de nossa novena de Natal com o tema Vocação é sair de si. Contemplando o Natal do Senhor, vemos que nosso Deus se esvaziou, Saiu de si mesmo e nos chama a fazer como Ele. Nesse sentido, o Papa Francisco nos pede para ser uma igreja em saída. Ele diz... Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa sair pelo mundo sem direção nem sentido. Igreja em saída é, antes, uma igreja que sai da comodidade dos seus templos para ir ao encontro do outro, mas é também uma igreja capaz de abrir suas portas para acolher todos aqueles que queiram entrar. Vocação é saída de si. Contemplemos Maria, que recebendo o chamado para ser a Mãe do Salvador, não se fecha em si mesma, mas parte ao encontro de quem necessita de sua presença. Por isso, agora, nós iremos ouvir o texto bíblico para acolher a Palavra e preparar o nosso coração. Vamos cantar um cântico? Ouço uma voz vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz vindo da montanha E eis uma voz a aclamar Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor 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 uma voz a aclamar, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. E o texto que nós iremos partilhar, ele é retirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou, Maria então disse, O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que tem planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado-se de sua misericórdia, conforme prometera nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Então nós vemos neste texto, Maria, que ao dizer sim e ao estar grávida do Salvador, também parte apressadamente para estar junto de sua prima Isabel, que já era uma idosa, e que também, por graça de Deus, estava grávida já no seu sexto mês de gravidez, esperando João Batista e Maria parte para ajudá-la. Com certeza Maria enfrentou muitos desafios neste caminho. já grávida, mas Maria se coloca a serviço da sua prima, a serviço de alguém que precisava, com certeza, da sua ajuda, do seu apoio. Maria, mesmo sendo a mãe do grande rei, se colocou como serva. E aí eu me recordo daquela palavra que diz que maior no reino de Deus, do reino dos céus, é aquele que serve, é aquele que se coloca a serviço. Quem já teve a graça de ir à Terra Santa, sabe que a distância não é uma distância curta. Então Maria, ao mesmo tempo que ela se coloca a serviço, ela decide, então, por ajudar e se colocar a... Ela foi até o encontro de sua prima, né? Ela não ficou parada na realidade dela, mas ela se coloca a serviço para ajudar. É uma distância muito longa, provavelmente foi uma viagem de burro, né? Sim. Então, que nós possamos mesmo nos colocar a serviço da nossa família. Hoje nós temos o Miguel, que é a nossa bênção na nossa vida, e nós, a cada dia a mais, nós nos colocamos juntos a serviço da nossa casa, a serviço da nossa família, que você possa ser essa ajuda para a sua família. É, eu fico pensando agora como mãe, né? Imagina a Maria grávida e mesmo assim se colocou a serviço. A gente sabe que a gravidez não é doença, mas quem já ficou grávida sabe que é. A gente fica mais cansado, né? Fica um pouquinho mais, às vezes, debilitado, né? Tem mulheres que passam um pouquinho mais mal. Então, você vê como Maria abre mão de si, né? Uma humildade tão grande e que só pode ser, assim, um exemplo para nós, né? Acho que é o maior exemplo de cristã para nós, né? E assim, você é jovem, né? Passou aí pela gravidez, agora está aí com o Miguel nos braços. Com certeza, esse tempo da gravidez também é um tempo que você precisou ser ajudada. Com certeza. Precisou da ajuda das pessoas. Gostaria que você partilhasse um pouco sobre essa importância do serviço. A vocação daquele que serve, daquele que se coloca a serviço. E que muitas vezes é um serviço que passa despercebido, não ganha muito destaque. Mas o quanto que é importante servir, se colocar a serviço. Com certeza. Eu falo até mesmo como, agora como mãe, né? Depois da gravidez como mãe, a gente chega com a criança, todo mundo acha uma belezinha, né? Que criança linda. Mas o exemplo do Miguel, né? São quatro meses de um serviço, assim, que não deixa de ser um serviço de evangelização, que é você criar uma criança, né? Ainda mais diante de um mundo tão complicado como o nosso. E é um serviço silencioso, é um serviço que ninguém vê, assim, né? Só vê a criança bonitinha. Mas é um serviço custoso. E eu acho que, assim, hoje, eu e o Gabriel, nós temos um histórico de trabalho no cursílio de jovens, né? A gente serviu por muito tempo lá. Continua ainda, né? Mas com criança a gente acaba ficando um pouco mais difícil de participar tanto. Mas, assim, de todos os trabalhos que eu e ele, posso até falar por ele, assim, já fizemos de evangelização, sem dúvida, criar o Miguel é o maior deles. E, como o senhor falou também, o ser ajudado, pra gente como jovem, que muitas vezes tem esse ímpeto de sempre estar fazendo alguma coisa, é também difícil você colocar na sua cabeça que você também precisa de ajuda. Então, eu acho que é um trabalho, assim, de você também se colocar na disposição de também ser servido, muitas vezes, né? E eu acho que o servir e o deixar ser servido é muito bonito, assim. Os dois exigem humildade, né? E é um ensinamento, assim, de vida mesmo. A gente, hoje, vive na pele o que é doar a vida pra uma pessoa, né? Dedicar a nossa vida 100% à nossa família, ao Miguel, que é a nossa bênção. Que é um menino lindo, feliz. Ele é a bênção da nossa casa. O meu pai, Diácono Nelson Correia, né? Que não poderia ser pai pela medicina, mas já tem dois netos, já tem o Samuel, que é o filho da minha irmã Miriam, e agora o Miguel. Essa bênção que é constituir uma família e poder constituir essa família dentro da igreja, né? Dentro dos mandamentos. Então, esse Natal é uma bênção. Nosso primeiro Natal com o Miguel. E vai ser, com certeza, está sendo um Natal muito abençoado. Amém. Vou colocar a nossa palavra aqui, no nosso altar. E a partir desta palavra, nós também iremos ouvir agora um fato da vida, né? O nosso folhetinho nos propõe esse fato da vida. Então, gostaria que o Gabriel desse ler pra nós. Temos sempre mil e uma coisas para fazer. Dona Lúcia divide o seu tempo entre a família e o trabalho. Acorda e, quando percebe, o dia já terminou. Chega a hora de dormir novamente. Os afazeres consomem o seu cotidiano e ela já não encontra mais as pessoas. Nem se detém para conversar. Dona Lúcia tem um único irmão, o Sr. Alfredo, que mora sozinho. Certo dia, o Sr. Alfredo sofreu um acidente. Ficando impossibilitado de realizar os seus afazeres, tem apenas a Dona Lúcia a quem recorrer. Passa o primeiro dia. A Dona Lúcia não consegue ir visitá-lo. Ela diz, como vou até o Alfredo? Com tudo o que tenho para fazer? Veio o segundo dia e, sem tempo, Dona Lúcia também não foi. No terceiro dia, algo aconteceu. Ela havia saído do trabalho quando viu uma ambulância passar com a sirene ligada. Em seu coração, logo veio seu irmão Alfredo. Dona Lúcia, por um momento, saiu de si mesma e partiu apressadamente para a casa de seu irmão. Ao chegar lá, encontrou Alfredo, abatido, mas resistente. Ela o abraçou e chorou, pedindo-lhe perdão. Alfredo, sem entender muito bem, acolheu o seu pedido e lhe sorriu, dizendo, Como é bom ter você aqui comigo. Eles conversaram, tomaram café e tiveram um belo fim de tarde juntos. Desde aquele dia, Lúcia não permite mais que as suas ocupações lhe impeçam de encontrar e servir ao seu irmão. Todos os dias, na volta do trabalho, ela se esquece por um momento de si, para doar seu tempo em visita ao Senhor Alfredo. O que nos chama a atenção neste testemunho sobre Dona Lúcia? Meu pai, acho que é o maior exemplo para mim de cuidado com as pessoas. Meu pai tem um trabalho com os pobres aqui da nossa região. E ele me fala sempre que a maior alegria do dia dele é poder ajudar alguém. Então, muitas vezes, quando a gente vai ajudar as pessoas, né? Esse tempo de Natal, graças a Deus, é um tempo muito alegre e que as pessoas são tocadas no coração para ajudar os outros. Mas a gente tem que se lembrar também que as pessoas, os pobres, eles têm fome todo ano, né? Eles têm necessidade todo ano e que Deus possa suscitar no nosso coração essa ajuda para as pessoas mais necessitadas, as pessoas que pedem pela nossa ajuda. Exato. Eu acho que essa história também diz muito desse mundo moderno, né? Que a gente sempre está nessa correria e, às vezes, para encontrar o outro é tão difícil. E mostra como que, assim, os laços, eles são muito mais importantes do que a correria do dia a dia, né? Eu vejo também lá em casa, assim, depois que a gente vira mãe, né? A gente começa a entender a mãe da gente também. E, nossa, esse tempo com o Miguel e tendo o apoio dos meus pais, esse sair deles, que muitas vezes estão lá no cantinho deles, acomodados na vida deles, de certa forma, para vir nos socorrer é uma graça muito grande, assim. Você vê essa doação até em família, né? Esse amor em família é muito bonito, né? Esse sair de si, né? Olhar um pouco mais o outro, olhar um pouco mais a necessidade do outro. E, diante dessa palavra, diante também desta partilha, nós queremos rezar. Rezar por aqueles que precisam também ser olhado, ser ajudado. E a nossa novena nos motiva também a essa oração. Por isso, nesse advento que nós estamos vivendo, peçamos ao Senhor esta graça. Rezemos juntos. Jesus, ensinai-nos a sair de nós mesmos. Para que vejamos quem está ao nosso lado. Jesus, ensinai-nos a sair de nós mesmos. Para que sejamos uma igreja em saída. Jesus, ensinai-nos a sair de nós mesmos. Para que nos abramos para acolher de verdade quem chega. Jesus, ensinai-nos a sair de nós mesmos. Para que não tenhamos medo das periferias. Jesus, ensinai-nos a sair de nós mesmos. Para que vivamos santamente a nossa vocação. Jesus, ensinai-nos a sair de nós mesmos. Neste advento, visitar alguém que precisa de companhia ou ajudar em casa. Dispor-se a gastar tempo com essa pessoa, doando-se como fez Maria. Então, esse é o nosso propósito a partir da meditação dessa palavra. A partir daquilo que nós meditamos. Sair de nós mesmos para ir ao encontro daquele que mais necessita. Muito bem, nós chegamos ao final também da nossa novena de hoje. Quero aqui agradecer a essa família jovem que veio rezar junto conosco. Muito obrigado, viu? Obrigada, Padre. Nós que agradecemos. Um momento sempre especial. Quero também agradecer a você de casa que está rezando junto conosco. Que está vivendo esses dias em preparação para a grande festa do Natal. Queridos irmãos e irmãs, neste Natal, sonhemos com a promoção de uma cultura vocacional em nossas comunidades. Que elas sejam missionárias e acolhedoras, lugares de manutenção da resposta ao chamado que Deus nos faz. Concluamos o nosso encontro rezando juntos a oração deste ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e unigênito do Espírito Santo, Que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, Para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor. A serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações, Para que a vocação ao ministério leitos, Ao matrimônio, A vida consagrada, Aos ministérios ordenados, Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, Ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz a todos os homens de bem, Ao rico, ao pobre, ao doente, ao são. Paz presente do menino Deus Na noite de Natal Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto